E nesse vídeo a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre o Canadá, especificamente para brasileiros. Pois é, se você é brasileiro, você tem que assistir esse vídeo, tá? São coisas específicas, cheio de mosquito aqui. Isso é uma verdade, tem um monte de mosquito no Canadá. Mas é o seguinte, hoje a gente vai falar especificamente para os brasileiros. A gente já fez um vídeo de mitos e verdades sobre o Canadá, mas esse daqui é voltado para os brasileiros, tá? E a Fabiana espantando o mosquito aqui. Não é mosquito, é uma revoada, é uma nuvem. Nuvem de mosquito. Pois é. Bom, então o vídeo vai estar muito legal, recomendo que vocês assistam, inclusive... Primeiro mito e verdade, tem mosquito no Canadá? Esse para brasileiro também pode ser. Bom, recomendo que vocês assistam também o outro vídeo, tá? É muito importante também, porque esse vídeo é uma continuação daquele lá, tá? Bom, antes do vídeo, já dá um like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e passa o vídeo pra frente, tá? Faz isso agora e depois você relaxa, tá? A gente tá numa trilha aqui, no meio do caminho, eu fico com o pessoal curioso passando aqui. Mas a gente é cara de pau, né, Fá? Vamos lá. Vamos então começar, sem delongas, para os mitos e verdades para os brasileiros sobre o Canadá. Tá, vamos lá, hein? Eu não vou falar se é mito ou verdade, tá? Vamos lá. Brasileiros são menos aceitos no Canadá do que outras nacionalidades. Mito ou verdade? Fala aí, mito ou verdade? Dole uma, dole duas, dole três. É mito, gente. Não, isso daí não acontece. A verdade é que não importa a tua nacionalidade, você vai passar pelo mesmo processo de imigração do que todos os outros, tá? A nacionalidade não é um critério de escolha aqui, né? O que define se a pessoa vai conseguir, sei lá, o visto aqui ou a residência permanente é a qualificação profissional, né? E se você tem inglês ou francês, né? Como é que tá aí? Assim, é aquele sistema de pontuação, né? Então, assim, quanto mais pontos você fizer, maiores as suas chances, né? Não, não é verdade isso. Aqui, na verdade, não tem essa... Isso eu acredito, não tem esse critério. Porque a gente vê, a gente tem gente de todos os países. Nem vantagem, nem desvantagem. Tanto faz. Tanto faz a sua nacionalidade, na verdade, né? Pois é. Tem algumas, obviamente, que tem algumas nacionalidades, que tem algumas vantagens e desvantagens em termos do processo, né? De pontuação e tal, mas é coisa pouca, assim, é coisa pouca. De uma maneira geral, o que mais importa são as suas qualificações, né? E a Fabiana aqui com medo do mosquito. Medo nada, eu vou sair toda focada aqui. Vamos lá, hein? Os brasileiros não... Os diplomas brasileiros não são reconhecidos no Canadá. Mito ou verdade? Dole uma, dole duas, dole três. Mito. Sim, os diplomas são reconhecidos, porém... Porém... Você precisa, dependendo da área, você vai precisar validar o seu diploma aqui. Não é que ele não é reconhecido, mas você tem que validá-lo. Não tem a ver com ser brasileiro, tem a ver com a área de atuação. Tem áreas que você precisa validar. A medicina, por exemplo, você precisa validar. E vai ter área que não vai ter jeito, você vai ter que fazer prova, sabe? Não é... A gente sabe que não é um processo fácil, né? Dependendo da tua área, pode ser bem complicado, mas não é que o diploma não é reconhecido, sim. Tem área que você basicamente precisa estudar tudo de novo mesmo. A gente conhece... A área de leis, por exemplo, o direito é complicado. Direito, absolutamente, você vai ter que refazer, porque é outro por ser. Porque a lei é o sistema, né? O sistema de leis no Brasil é diferente do daqui, então... Sim. Vamos lá, hein? Brasileiros enfrentam mais dificuldades para se adaptar. Mito ou verdade? Dole duas, dole três. Pode ser mito, pode ser verdade. Porque depende do brasileiro, gente. É mito, vai. Porque não dá para generalizar. Porque não tem a ver o fato de ser brasileiro. Tem a ver do seu pessoal, né? E assim, na verdade, eu acho que é o contrário. O brasileiro tem muita facilidade de se adaptar. Eu também acho. Pela própria característica do brasileiro, assim, sabe? De jogo de cintura. Não desistir jamais. Não desistir, sabe? Eu acho, assim, sabe que comparado com outros países, assim, imigrantes de outros países. Porque, assim, a nossa cultura é ocidentalizada, né? Então já é meio parecido, assim. O que você vai achar aqui não é muito, muito diferente, né? Do que é a cultura no Brasil, assim. É bem parecido, né? Então, assim, isso daí já é uma vantagem, né? Do que se você morar num país que é muito diferente, né? E o brasileiro é resiliente mesmo. É resiliente. É aquela coisa. O brasileiro é tipo o rock, né? O lutador lá apanha, mas sabe levantar. Não é quanto você bate. É quanto você consegue apanhar e continuar lá, né? Então, o brasileiro tem essa característica. De um modo geral, obviamente, né? E a gente consegue, né? Se adaptar. Acho que o brasileiro é muito adaptativo. É claro que a gente... Generalizando. Se a gente generalizar, tá? Claro que vai ter brasileiro que vai chegar aqui e não vai conseguir. E outro que vai se sentir em casa no primeiro dia. Sim. Mas, como povo, assim, eu acho que a gente tem facilidade. Sim. Vamos lá. Há uma comunidade brasileira crescente no Canadá. Mito ou verdade? Dole uma, dole duas ou dole três? Verdade. É verdade, gente. A gente já tá aqui há mais de 15 anos, né? E antes era muito difícil a gente ouvir português, assim, né? Nos lugares. E hoje em dia, a gente ouve português com muito mais frequência. A comunidade tá crescendo. Tem eventos brasileiros. Tem eventos brasileiros. Tem mais restaurantes brasileiros por aqui, né? Tem outros serviços. Então, você consegue encomendar, né? Coxinha, empadinha. Tem, assim, outros negócios. Muitos empreendedores brasileiros. Basicamente, você consegue, em todas as áreas de serviços, contratar brasileiro aqui, né? Você consegue. Se você quiser, você procura e vai ter brasileiro. E a gente sempre, eu sempre falo isso, tenho que repetir. Eu sempre prefiro contratar brasileiro, fazer negócio com brasileiro. Que a gente entende. É da mesma cultura, né? Tem que se ajudar, exatamente. A gente vê isso em outras comunidades. Então, eu acho que a comunidade brasileira, por estar crescendo, né? E acho que quanto mais a gente se ajudar, todo mundo sai ganhando, né? Sim. Vamos lá. Próximo. Brasileiros têm um impacto positivo na sociedade canadense. Mito ou verdade? Dole uma, dole duas, dole três. Acho que é verdade. Então, é que eu acho que é muito generalista essa frase, né? Eu não sei se necessariamente brasileiros, mas alguns brasileiros, sim. Alguns brasileiros que... E alguns de outras culturas também. Que têm algum destaque, ou que ajudam a comunidade. Ou que trazem alguma coisa boa do Brasil pra cá, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitos treinadores de futebol brasileiros, né? Que vão lá ensinar o futebol pras crianças canadenses. Então, eu acho que sim. Eu acho que quando o brasileiro traz o que a gente tem de bom no Brasil, o impacto positivo é perceptível, assim. Sim, sim. E a gente adora, né? Se relacionar com o brasileiro. É uma coisa assim. E o canadense, de um modo geral, a gente não gosta daquele clickbait lá do Canadá, que é brasileiro. A gente não gosta disso. Mas, quando o canadense conhece o brasileiro, ele gosta, né? Sim. Não todos, óbvio, mas ele se sente à vontade. Porque o brasileiro deixa as pessoas à vontade, né? De um modo geral. É. Então, eu vou ver se tem mais algum aqui, né? Tá. Os brasileiros podem se beneficiar de acordos bilaterais entre Canadá e Brasil. Mito ou verdade? Dole uma, dole duas, dole três. É verdade. Verdade. Existe, principalmente pra parte de aposentadoria, existe sim um acordo bilateral, né? Que brasileiros que contribuíram, né? Com a Previdência por muitos anos no Brasil. Isso, assim, você vai receber aqui também, né? Tem um acordo entre os dois países, então... Ai, meu Deus. Gente, a gente tem que mudar de lugar. Só não tem um acordo com os mosquitos aqui. Os mosquitos não entramos em acordo. Não, a gente também veio no meio da floresta. Veio na casa deles, né? É que hoje a gente quis passar pra vocês esse clima mais... Ai, que bonito. Florestal. Florestal. Mosquital. Mosquital. Uma volta lá. É, mas é isso. Então, existe esse acordo, assim, e que o brasileiro se beneficia. Tem também, você falou de aposentadoria, tem também acordo com o imposto, né? Então, tem muitos detalhes, assim, que trabalham juntos, podem funcionar juntos. Então, é mais uma vantagem ou desvantagem, dependendo do ponto de vista aí, né? No Canadá, você não vai conseguir cozinhar a comida como você cozinha no Brasil, né? A comida brasileira. Mito ou verdade? Não tem nem comida, não tem panela de pressão, não tem nada, não tem nada do Brasil. Não tem nem feijão, fala. Nem feijão tem. Mito ou verdade? Dole uma, dole duas, dole três. Mito! Gente, aqui, olha só, não tô mentindo, aqui tem muito mais variedade de feijão do que eu já vi no Brasil. Você encontra todos, tá? Você vai encontrar o carioquinha, a gente que chama de carioquinha, né? O feijão marrom, o feijão preto. Fala o nome, vai, merece, merece. Ai, gente, o feijão carioquinha aqui chama pinto. Pinto Bins. Porque ele é pintado, ele é pintadinho, tá? Então, se você quiser o feijão marrom, procure por Pinto Bins. E tem o feijão fradinho, né? Que é o feijão que usa pra fazer... Aquele do acarajé, lá. Ah, com o olhinho, né? É, com o olhinho. Então, assim, esses que são os mais comuns, mas vai ter feijão romano, feijão branco, feijão roxo, feijão... Gente, feijão tem pra todos os gostos daqui. Então, acha, tá? Panela de pressão, gente, é muito fácil achar, tem em qualquer lugar. E se você não achar, você compra online e vai achar facinho. Esse mito, quando a gente veio, todo mundo falava com terrorismo, né? Ou tem panela de pressão? Tem, tá? Aqui tem panela de pressão. E o que eu uso muito é a panela de pressão elétrica, né? Mesma coisa, né? Que eu acho mais fácil. Mesma coisa, né? Que eu acho até mais fácil, assim, porque o feijão fica perfeito. Então, acha, gente. Aqui, assim, acha qualquer tipo... Tem os mercados latinos que você vai conseguir encontrar coisa mais específica, tipo pra fazer farofa, uma farinha de milho, farinha de mandioca... Aí é mais latino, né? Não é em todo mercado, tá? Então, assim, a tapioca, a farinha de tapioca não é tão fácil de achar, mas muitos mercados latinos já vendem, sim, né? Se você quiser fazer pão de queijo, no mercado normal, você consegue achar o polvilho, né? Aqui é mais o polvilho doce, pra achar o polvilho azedo, mais em mercado latino. Mas, gente, dá, tá? Assim, dá pra fazer quase tudo. Quase da comida básica, né? Quase tudo. A única coisa que não temos aqui, e eu sofro muito, é a pizza de São Paulo, pessoal, que não tem. Aí vai ser difícil. Aí não tem. É só a gente fazendo, né? Nem assim, né? Não fica igual. Nem não fica igual. Mas, assim, você sabendo cozinhar, né? E sabendo escolher os ingredientes, praticamente tudo você acha no mercado, o que não achar em mercados latinos, comprando online. Hoje, como a gente falou, já tem muito empreendedor brasileiro, importadores, né? Que trazem as coisas mais específicas do Brasil. Então, não se preocupe que você vai comer bem aqui também, se você souber cozinhar. Olha aí. Muito bom. E quem tá comendo bem, sabe quem é? Quem? Quem são? Os mosquitos, né? Os mosquitos estão comendo bem. Pois é, melhor a gente terminar logo esse vídeo, antes que a coisa piore. Pessoal, que outros mitos e verdades vocês gostariam que a gente trouxesse aqui? Relacionado com o brasileiro ou não? Coloque aí embaixo. Coloque aí nos comentários também, né? O que vocês achavam que era verdade e depois descobriram que era mito. Ou ao contrário. Sim, boa, boa. E o que mais? De repente a gente faz uma continuação desse vídeo. Eu acho que é muito importante desmistificar ou mistificar... Não é mistificar, não. Ou é detonar de vez a coisa. Então, comenta aqui embaixo também. Queremos a participação de vocês. É isso? É isso aí. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e gostou do vídeo faz o quê? Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que tem interesse em morar no Canadá ou estudar no Canadá ou visitar. Ou curiosidade mesmo, né? Isso aqui é interessante também. Curiosidades de outros países é também uma coisa bem interessante pra se passar pra frente. É isso. É isso. Valeu, pessoal. E até a próxima. Tchau. Até mais.